Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Natália e aqui está o Gabriel, o meu ajudante, o elfo de Natal, que vai fazer este vídeo comigo e hoje nós vamos seguir as tradições russas de Natal, como eu falei aqui tudo é pelo contrário, no mundo tudo as pessoas abrem os chocolates e comem na Páscoa, mas aqui é no Natal, muito pelo contrário aqui panettonia a gente come na Páscoa e quando vocês todos comem no Natal, então aqui está o mega kinder ovo da Rússia preparado para o Natal, a série de Natal, como o Masha e Ursa famosa e nós vamos abrir ele aqui junto com vocês e celebrar o Natal aqui no meu canal do jeito russo, então vamos lá Então aqui, como eu falei no último ano, a gente recebe quilos e quilos de doces na escola, dos parentes, dos pais, as caixinhas de doces Este ano eu não tenho caixinha de doces, mas tenho este mega kinder ovo, gigantesco Olhem só o tamanho, né? Está cheirando muito bom, né? Como todo o kinder E o Gabriel está aqui também E dentro tem um brinquedinho No final do vídeo eu vou falar quanto custou este ovo Gente, nem consigo abrir Ai, Jesus Olhem só, meu Deus do céu Então, este é o maior kinder ovo que eu vi na minha vida Né, Gabriel? Olha só que está aqui, o brinquedinho O Gabriel não está animado com essa ideia, não E primeiro vamos comer um pedacinho de chocolate Vou seguir o chocolate, né? E vou seguir o docinho Mas não pode, não O chocolate é do kinder normal Bastante bom E agora vamos abrir o brinquedinho Gente, este vídeo está saindo difícil, né? O vizinho está furando a parede de novo Eu tenho que pousar cada vez quando ele comece E tive que pousar agora para abrir este ovo Porque estava impossível Estava muito difícil E tive que pegar o tesouro Mas está pronto O Gabriel está aqui ansioso para ver o que tem E vamos abrir Vem lá o... Já vejo o urso A imagem Para baixar algum aplicativo do kinder Ai, Jesus Caiu um pedacinho Do urso A Masha não está bonitinha? Não Então, pronta A Masha O Gabriel está curioso para ver o que é isso Você quer saber o que é isso? É para mim? Fala o que tem para mim Não tem nenhum presente? Não tem E E Você quer presente do Natal? E Você quer Que coisa mais fofa, né? Então, aqui está a Masha E vamos fazer o urso agora O urso tem três partes Pronto Aqui são as duas Vamos colocar eles aqui perto da árvore de Natal E Olhem só que também eu tenho o enfeite de árvore de Natal Na dançarina de balé Olhem só Achei muito legal Ela é de São Petersburgo Ah, e o Kuzi Mineiro Ele adora o Kinder Ovo Claro que o gato não pode comer chocolate, né, gente? Mas como hoje é Natal Eu vou dar um pedacinho para ele Kuzi, né? Kuzi, né? Ah, então o Kuzi Mineiro recebeu o seu pequeno pedacinho de chocolate de Natal Aqui está ele Quem estava com saudades do Kuzi? Ele é gato malvado Nunca quer ser gravado, né? E Então, gente Este vídeo é só diversão de Natal E primeiro de tudo Quero desejar a vocês Feliz Natal E que este ano que vem Será muito mais fácil do que esses dois últimos Que para quem quiser viajar Abrir Abrir Todas as fronteiras Que quem quiser Conseguiria Vir para cá Para a Rússia, né? Ah, e quero agradecer Todos que passaram este ano comigo Neste canal Muito obrigada por sua atenção Seus likes, né? Deslikes Comentários E tudo mais E não esqueçam de clicar no gostei De me seguir Aqui no YouTube No Instagram E no ano que vem Vamos Espero que o ano que vem Também vamos passar juntos Com os vídeos legais Aqui no meu canal E a única coisa que eu peço Vocês Fazer Dar de presente Para mim neste Natal E assistir os últimos vídeos Da viagens De São Petersburgo E Moscou Porque são legais Mas parece que o YouTube Não mostra eles E tem muitas poucas visualizações E clicar lá No gostei Então é isso por aqui Tchau, tchau Até os próximos vídeos Beijos Tchau, tchau 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 Tchau